Salve, salve rapaziada, tamo aqui no servidor, bora copiar a skin do gato aqui. Rapaziada, você tá comprando um monstro, o primeiro link aí na descrição tá. Bora levantar umas armas aqui no servidor rapaziada, vai aprendendo com o mestre aí. Vai aprendendo com o mestre rapaziada, bora ver se esse crack bote ele tá a ficar, se ele tiver a ficar não vai matar ele com o cachorro, mano. Aí não vai lutear ele. Já vamos se infiltrar aqui, mano, no meio dos caras, tá vendo que tá a tropa toda aí, ó. Esse cara aqui provavelmente ele tá morto, vamos ver se pra, se pra, pra saquear é aquele esquema lá, mano. Você só pode saquear quem está em coma. Então bora matar esse cara aqui, mano. Bora pegar a skin do cachorro. Vamos matar ele com a skin do cachorro, mano. Ele já morreu. Bora pegar a skin do gato aí, ó. Bora, vamos saquear ele pra ver. Não, parece que eu tô saqueando, hein, rapaziada. Vamos ver se vai dar certo. Parece que tô saqueando aqui, rapaziada. Nossa, esqueci de comprar mochila. Acho que vai dar ruim, rapaziada. Isso é um gato ou uma beira? É um gato. Miau, miau, gatinho, miau. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, gatinho, vem aqui, ó. Ó, vem aqui, gatinho. Vem aqui, gatinho, ó, ó. Vem aqui. Deixa eu vazar daqui, rapaziada. Aê, gatinho, aqui, ó. Deixa eu vazar daqui, rapaziada. Senão vai dar ruim. Bora... Bora pegar a nossa skin normal aqui no meio do mato aqui, rapaziada. Isso ainda vai dar ruim, pô. Nossa, peguei um rádio e um celular só, rapaziada. Precisa comprar outra. Rapaziada, voltei aqui, mano. Bora... Bora cair skin de cachorro agora, mano. Porque a skin de cachorro meio que fica invisível. Vamos ver se a gente acha alguém que tá offline. E daí a gente mata o cara com o cachorro. E depois nós... Nós saqueia, mano. Deixa eu marcar no mapa ali, mano. Não vai dar. Vai ter que ir na pernada mesmo. Bora voltar com a nossa skin normal aqui, mano. Vamos ver como que tá o movimento aqui. Vamos pegar esse seu Jorge aqui, mano. Vamos pegar esse seu Jorge que tá a ficar aqui, mano. Aqui com o cachorro você fica meio que... Ó, os caras não conseguem ver você, tá vendo? Você fica meio que invisível. Ó, tá vendo? Eita porra! Ó o cachorro, caralho. Caralho, faltadão aqui. Caralho, que cidadão. Vem aqui, 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 vem aqui. Ó, 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 ó. Bichando, vem, bichando, vem. Ó o doggão, ó. Bichando, vem. Ó o doggão, pô. Top e tisquinho, top e tisquinho, doggão, doggão. Toma. Ué. É Hot Riley. Vira lá, cara. Não deu certo, rapaziada. Não, pô, vai, vai, mexe. Não deu certo não, rapaziada. Bora vazar daqui. Bora vazar daqui que não deu certo não, rapaziada. Bora com a nossa skin normal aqui, mano. Bora ver se não é a show do cara ficar aqui, mano. Ou pode copiar a roupa do humano e se infiltrar, né, mano. Bora pegar a roupa do crack lá, mano. Crack bot. Ó, copia a roupa do humano, velho. Tal de crack bot aí. Agora fala o seguinte, vamos vir por trás aqui, ó. Vamos subir por trás aqui, vamos ver se não é que segue... Vou lutear esses caras aí, mano. Vamos vir por aqui, ó, pra dar uma migué por trás aqui. Ó, os caras estão a 50 metros de nós ali, mano. Ali, tá vendo? Ué, rapaziada, me infiltrei aqui, mano. Não, após, eu tô ligado. Rapaziada, me infiltrei aqui no meio. Os caras estão loucando a estamina, tio. O moleque tá cansando, velho, tá louco. Vai ter que controlar lá. Rapaziada, me infiltrei aqui na facção dos caras, hein. Vou ver qual que vai ser a reação desses manos aí, vamos cruzar os braços aqui. Boa. Oi! Ah, puxou aqui nessa do vídeo dele. Ah, eu acho que é isso. Bora, 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 rapaziada. Rapaziada, 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 rapaziada. Pega aqui, pai. Não consigo abrir o baú, rapaziada. Se eu conseguisse abrir o baú, estouro, hein. O java tá aqui, não dá. Mas ele não vai. Meu Deus do céu, por ser um dólar, cara. Nossa, me deram um dólar ainda, mano. É, rapaziada. Me infiltrei aqui, gostoso, hein. Não, será que essas motos tá abertas? Se tiver aberto, eu consigo acessar o porta-malas, hein. Tá tudo trancado, mano. Deixa eu revistar esse crack bot aqui de novo. Ó, tinha que pegar esse cara que tá offline aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma faca lá. Eu vou matar esses caras com a faca aqui, mano. Nossa, o carro tá tudo trancado, mano. Eu vou ter que pegar minha Ferrari ali embaixo. Eu vou lá comprar um... Vamos ver se tá aberto aqui o porta-malas. Tá tudo vazio. Eu vou lá comprar uma faca, mano. Vou voltar, vou matar esse cara aqui, ó. Aí, eu vou saquear ele. Você tem que fazer isso aqui do lado da mota e do lado dele aí. Pera aí. É, papo, papo. Tá esperto aí. Ô, paizão, chega perto da mota ali. Ah, é. Que ela é de mim, ó. Pode falar uma coisa? Aí, dá esse negócio que eu te mandei. Pera aí, paizão. Oi. Apareceu o nome dele? Aham. Beleza, então. Tenta trancar, paizão. Boa, boa. Ó, esse Deus Socorro aqui, ele tá offline, mano. Bora... Descer lá comprar uma faca, mano. Vou descer comprar uma faca. Vou matar esse cara aí, pô. Deixa eu ir na Alminate mais próxima ali. Cadê minha Ferrari? Tá aqui, ó. Cadê Alminate aqui, ó. Vou comprar uma faca lá, mano. A faca vai ser só uma. Mata o mano. E nós já... Saquei o cara, mano. Pra ver se não consegue pegar uma arma na cidade sem precisar puxar com o Monster, hein, rapaziada. Aí depois seis bola aí, rapaziada, que tem o Monster. Depois seis bola, uma ideia aí, mano. De entrar os seis duas pessoas e tentar atropelar os caras, que os caras morreram de atropelamento, né, mano. Se eu conseguir matar aquele socorro que tá offline, mano, vai ser estouro, hein. Que dor, que tem muita tropa do lado, pô. Já vamos descer aqui. Vamo... 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 Já vamo subindo aqui, mano. Vou dar um pinhão de... Vou dar um bergura aqui pra dar uma migué. Falou que eu fui dar... Nadar na piscina. Aqui, ó. Deu socorro to offline. Mano, é isso daqui mesmo que eu quero matar, véi. Eita, é oito e dez que pra começar a preparar. Não, é nove horas, não é? Mas é oito e dez. Fechou, fechou. Nossa, eu quero matar esse deus socorro aí, mano. Eles tão rodeando aí o bagulho. Rodeando o quê? Rodeando aqui. O helicóptero ali. Caralho, tá lá atrás, ele troca. Esse cara vai distribuir aí o armamento. Beleza. Olha, se esses caras saírem daqui, mano, eu consigo... Ou esse mano aqui, ou essa mina aqui, ó. Porque eles tão tudo armado aqui, velho. Eu não tive sorte daquele mano ali, ó. Tá armado, porque eu fui o primeiro cara que eu matei. Se ele tivesse armado, já ia ser sucesso do primeiro, rapaziada. Eu vou lá no médico lá, pô. Isso, vai no médico lá, Gabriel. Tira a máscara aqui não, Tancho. Rala, vai, corre. Ah, não, que se dá da puta, cara. Caralho, cara. Pô, irmão, olha aí, caralho. Porra. Ah, para. Mano, eu vou tentar arrastar esse cara pro mato. O único jeito, arrastar esse cara pro mato aqui. Ou eu poderia empurrar essa mina pro mato aqui, ó. Mas vou empurrar ela pro mato e mato ela aqui no mato. Entendeu? Ó, vou empurrar ela de novo. Ó, vou empurrar ela pro mato aqui, que ela fica meio que escondida. Ó, vou empurrar de novo, ó. Nossa, do jeito que eu gosto, rapaziada. Agora é a hora de matar ela, hein. É o gosto. Deixa eu empurrar um pouquinho mais pra cá, mano. Nossa, chegou um ADM aqui, velho. Achei. Esse cara aqui é ADM, assim, pá. Porque eu vi ele andando no creep. Ou eu tô confundindo. Deixa eu empurrar mais um pouquinho, ó. Aí, ó. Agora eu mato ela. Abaixo aqui, ó. Abaixo aqui, ó. Pega a faca. Pega a faca. Durk vai fazer barulho, mano. Esses caras vão ouvir, pô. Eu teria que tentar empurrar... Esse Mateus, mano. Deixa eu tentar empurrar esse Mateus. Esse socorro aqui, ó. Isso, eu vou empurrar ele. Vou empurrando ele, pô. Até ficar longe desses caras aí, pô. Ó, vou empurrando ele, pô. Ó, vou empurrando ele. Ó, vou empurrando ele. Onde que visão? Será que agora é a hora? Será que agora é a hora? Isso, vai. Pega a moto e vaza. Pega a moto e vaza. Vai, vai, vai. Vai, pega a moto e vaza, rapaziada. Deixa eu colocar aqui. Pega a moto e vaza, rapaziada. Eu vou deixar aqui, ó. E aí eu vou deixar na f8 aqui mano e se empurrar esse cara por meio da nossa o cara pegou minha Lamborghini mano Lamborghini não nem sei que carro esse aventador sei lá deixa eu empurrar esse cara para muito aqui ó vou empurrando atrás das árvores ali mano aproveitar que ele tava final aí se eu conseguir empurrar ele pela essa moita aqui ó vai ser estouro a gente tentar empurrar esse cara para a moita aqui ó vou nessa moita ali tanto faz mano deixa eu pegar um pouco mais de distância é isso moleque corte só vamos rapaziada que não vai pegar uma arma aqui ó eu vou empurrando vou me empurrando que a hora que ele entrar no meio da moita é a hora que não é passa peixeira e saqueira e isso entra na moita meu querido entra na moita filho entra na moita isso vai passar para moita que vai ser só uma filho na moita ali vai tá meio que escondido eu passar peixeira nele saqueio de um teleporte e isso daí foi para Nárnia mesmo nunca mais voltou oi e os caras dentiu velho Nossa rapaziada nossa agora é hora de empurrar mais ele um pouquinho e nossa rapaziada mais uma empurrada que eu dou posso matar ele saquear e aí ó pronto agora eu posso matar ele e aí rapaziada agora eu saquei ó aí tô saqueando rapaziada tô saqueando tô saqueando vai rápido vai rápido vai rápido vai rápido vai rápido vai rápido o menor é nó e tudo aqui ó rapaziada já saqueamos o cara e tamo armado rapaziada tamo armado em deixa eu trocar de roupa aqui rapaziada e deixa eu trocar de roupa aqui nossa aquela mina teve que ver justo agora velho e aí ó já tamo armado rapaziada e é isso rapaziada já tamo armado aqui no servidor sem precisar puxar e aí é a arma pelo monstro mano você tá doido rapaziada só vamos fiote só vamos a quantidade um usar a quantidade 50 usar também já era em e agora né tá como armado na cidade aí pois todo norte em e é isso rapaziada se infiltramos bonita ainda conseguimos levar uma arma mano mas só justo uma mina lá conseguiu ver nós pô se não ia ser sucesso sucesso mesmo pô o rapaziada então é isso mano novo método aí pra você está e saqueando os caras na cidade e sem precisar puxar uma pelo monster tá mano e agora nós tá armado na cidade e é isso rapaziada e você está comprando o monstro link aí na descrição pô não tem erro nenhum demorou e ela tá uma armada aqui pô e tamo armada e rapaziada sem precisar puxar dinheiro pelo sem precisar puxar uma pelo monstro aí e aí Tchau, tchau.